Através dessas simples palavras, vamos agradecer a Deus, minha chefe e nossa gente, por nos conceder o direito e a força de lutar, 21 anos em prol do engrandecimento da música sertaneja. Alô amigos, em qualquer lugar que esteja, quero que seja bem feliz, muito feliz, neste momento, quero lhe dizer, se me permite dar a nossa despedida. Obrigado amigos, por tudo que nos fez, nesta estrada da vida, por onde cantamos, Transmitindo a mensagem, de amor e paz, quem ouviu o nosso letro, esquecer jamais. E com este canto, encerra-se esta etapa, unem-se as rotinas do palco do mundo, Fechando com um chavo de ouro, com a nossa despedida. Obrigado amigos, por tudo que nos fez, nesta estrada da vida, por onde cantamos, Quem ouviu o nosso letro, esquecer jamais. Para os fãs de todo o Brasil, 7 de setembro de 91, foi o final. Com o direito de voltar novamente, somando na música, em caminhos diferentes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.